Boa noite a todos, feliz e aliviado, começo hoje o nosso terceiro encontro do mini curso em filosofia de direito privado, finalmente às 8 horas, então agradeço a vocês pela compreensão das outras vezes e e parece que essa plataforma aqui foi finalmente domada, então eu queria rapidamente apresentar para vocês o nosso palestrante de hoje, é o Fábio Queroz Pereira, é meu querido colega na UFMG, professora de junto na faculdade de direito e é orgulhosamente em prata da casa, formado lá mesmo, tem doutorado no programa de pós-graduação de direito da UFMG. O Fábio ficou encarregado então de apresentar para nós mais um autor kantiano, estamos em uma sequência de kantianos, o Ripstein na outra vez e hoje então o autor é tema do encontro, é o Ernest Wiley. Eu estou muito feliz de ter o Fábio aqui conosco, agradeço que ele tenha aceito o convite e junto com vocês empolgado, vou passar a palavra para ele e ficar aqui sentado, quieto, usufruindo das palavras do Fábio. Então, com vocês, desejo a todos um ótimo encontro, aliás, antes de passar a palavra para o Fábio, seguimos com o de hábito, então vocês tendo perguntas, mandem pelo chat, de preferência identifiquem-se ao perguntar, certo? Então é isso, desejo uma boa palestra para todos nós e Fábio, a palavra está contigo. Bom, boa noite a todos, né, eu queria começar agradecendo fortemente aí ao Leandro e também ao Iago, né, que é responsável aí pela organização do evento. Para mim é uma alegria, um prazer e também um desafio estar aqui nesse minicurso, né, e para tratar de um autor tão complexo como o Wired. Eu vou iniciar uma apresentação e aí a gente começa a conversar um pouquinho, né, sobre esse autor. Vocês já estão vendo a minha tela ou não, Iago? Não? Peraí. Agora vem minha tela? Leandro, tá ok? Sim, Fábio. Sim, perfeito. Bom, então, né, a gente vai tratar um pouquinho, né, da construção teórica do Ernest Wired, né, e a sua interface com o direito privado. Já disse que o tema é um desafio, porque, né, a gente está aqui com o Leandro, que eu acho que conhece muito mais desse autor do que eu. A gente teve a oportunidade de trabalhar esse autor e outros, né, inclusive que foram abordados, né, nesse curso e que vão ser ainda, né, numa disciplina que a gente ofertou junto ao programa de pós-graduação conjuntamente. E ali, lá, eu confesso que foi meu primeiro contato com o Wired e, desde então, assim, eu tenho, né, tentado aí estudá-lo um pouco mais, conhecer um pouco mais, e tem razão da sua importância aí nos debates relativos ao direito privado. Bom, então, né, iniciando aqui, acho que a gente tem que contextualizar o autor inicialmente, né. Então, o Iriby, ele é professor na Universidade de Toronto, né, na Faculdade de Direito da Universidade de Toronto. E as duas principais obras que eu destacaria aí, uma, né, a ideia do direito privado e a outra, né, a justiça corretiva. A ideia de direito privado, inclusive, foi a, né, a obra que nós selecionamos aí para a leitura, né, dos dois primeiros capítulos, e, de certo modo, dão base aí para a construção teórica posterior aí, né, do Wired, principalmente na sua interface aí com a responsabilidade civil. Ele é, né, notadamente aí um teórico da filosofia do direito privado, é uma coisa que nós temos pouco aqui no Brasil, né, essa discussão, né, filosófica, né, sobre o direito privado, mas que é bastante recorrente no âmbito, né, dos teóricos da comum law. E ele traz, né, para a gente um debate, né, metodológico contemporâneo, né, há um debate intenso do ponto de vista de metodologia do direito, de metodologia do direito privado, e mesmo aí metodologia de justificação, né, da responsabilidade civil, e ele, né, faz parte desse debate, ele contribui com esse debate, principalmente, né, já passando um pouquinho mais para baixo, né, em oposição à lógica instrumentalista da análise econômica do direito, que, né, no contexto americano teve uma força muito grande aí a partir da década de 70, e também, né, ele se opõe aí aos teóricos que defendem a abolição, né, da responsabilidade civil em prol de um sistema geral de seguridade social. Ele vai, né, tentar aí traçar aí, né, contornos para, né, o direito privado, assentados numa lógica própria, que é o que a gente chama aí de formalismo jurídico. Ele resgata, né, essa ideia de formalismo jurídico, na verdade ele se opõe a um formalismo clássico, ele traz novos contornos para esse formalismo jurídico, e a partir da ideia do formalismo jurídico, ele constrói a sua teoria. Um ponto aqui importante é que, né, a análise do Warby, ela é a partir da Common Law, né, ele é um autor canadense, ele é um crítico do direito americano, principalmente, mas, né, toda a experiência, toda a análise de casos, né, tudo isso, né, todo o arcabouço jurídico utilizado pelo Warby é o arcabouço da Common Law. Isso não significa que a gente não possa tentar, né, trazer as suas reflexões para o direito privado brasileiro ou para outros ordenamentos jurídicos, né, é importante somente ter um cuidado aí, né, na transposição dessas compreensões jurídicas, mas é algo, né, que é bastante factível e que pode ser realizado. Bom, então, né, antes de entrar na, propriamente, na teoria do Warby, inclusive ligado ao primeiro capítulo da sua obra, ele começa, né, fazendo uma crítica à visão funcionalista do direito, que, para ele, é vista aí como uma visão tradicional, uma visão clássica. Então, a ideia do funcionalismo, né, é partir de uma análise de objetivos dos institutos. Então, pensando do ponto de vista da responsabilidade civil, que é o CERN, aí, né, o campo principal de análise do Warby, ele, né, vai se questionar quais são os objetivos da responsabilidade civil, né, um funcionalista faria isso, desculpa. Quais são os objetivos? Compensar, né, punir, evitar que o dano aconteça. Então, a partir de uma ponderação de objetivos da responsabilidade civil, é que se desenharia o direito. Então, pela perspectiva, né, funcionalista, o valor justificativo dos objetivos é independente externo ao direito que justificam. Então, por exemplo, né, a questão sociológica, a questão econômica, elas podem servir de base funcional, né, para, né, interpretação, aplicação e compreensão do próprio direito. E aí, né, o Warby é um crítico a essa visão funcionalista, e ele vai trazer, né, na verdade, ele faz uma mistura entre os pressupostos dessa teoria, né, e as críticas que ele próprio formula a esse funcionalismo. Então, o primeiro, né, o primeiro pressuposto e também já uma crítica a negação do direito como campo autônomo de estudo, uma vez que essas funções, né, elas seriam buscadas em outros campos epistemológicos. Então, as funções ligadas, por exemplo, à eficiência econômica, as funções ligadas, por exemplo, ao marco sociológico específico, né, de distribuição, por exemplo. Então, esse é um ponto inicial, né, que ele critica, porque isso retiraria aí a autonomia epistemológica aí do direito e também a autonomia epistemológica do direito privado. Depois, há uma mescla entre direito e política, né, então direito e política acabam, né, estando aí interfaciados de uma maneira direta, e depois, mais à frente, a gente vai ver isso dentro de uma perspectiva formalista que é adotada pelo IREB, é bastante criticado, uma vez, né, que o direito acaba, né, por estar permeado aí, né, por valores ligados à política. Ligado também à negação do campo, né, autônomo de estudo, a gente tem a ideia de que os termos e conceitos do direito são vistos como meros veículos das consequências que produzem. Então, eu não aprecio o direito pelo que ele é, né, mas simplesmente pelas consequências que ele pode vir a produzir. E aí, há uma análise, né, consequencialista, ligado aí aos objetivos que deveriam ser exercidos por um instituto jurídico dentro de um determinado ordenamento. E, por fim, aqui, uma crítica ligada mais especificamente ao direito privado, né, que teria uma ausência de diferença entre direito privado e direito público. Tudo é público, né, a partir aí de uma ideia de funcionalização, né, o que determina o que é o direito é uma função externa, e isso retiraria os traços específicos, né, encontrados hoje no direito privado, que justificariam aí a sua autonomia epistemológica. Bom, e aí, né, para refutar isso e refutar essa lógica tradicional aí na compreensão do direito, né, dentro dessas teorias do comum ló, ele vai qualificar o que é o direito privado, né, o cerne dele, o próprio livro dele, a ideia do direito privado, né, é tentar trazer uma lógica, né, defender uma lógica específica e própria do direito privado, e aí, para isso, ele parte de uma ideia de uma característica institucional, que é a bipolaridade existente nas relações de direito privado. A gente tem sempre uma ação de um demandante frente a um demandado, né, então as relações, né, de direito privado, elas se fazem, né, entre particulares e num sentido de bipolaridade. Então, por exemplo, se alguém me causa um dano, né, eu exerço uma ação contra o sujeito que me causou esse dano. Se eu tenho uma relação contratual, por exemplo, com o professor Leandro, né, eu tenho uma ação, né, frente a ele, dependendo aí de um, né, suponhamos aí que haja uma de implemento contratual. Mas, para além disso, há uma característica conceitual, que é a ideia de que o regime de direitos e deveres, né, eles são correlativos, né, e há uma centralidade da causação de um dano. A ideia aqui é de uma correlação entre direitos e deveres, né, então não é só uma simples bipolaridade, né, para além da bipolaridade é uma correlação. Eu exerço, né, um direito em razão do dever, né, pertencente aí, né, marcado aí na contraparte. Então, voltando à ideia de uma responsabilidade civil extra-contratual, eu tenho direito ao ressarcimento, né, e, por outro lado, a gente tem um dever de ressarcir por parte do causador do dano. Aqui eu acho que já vale a pena a gente pontuar uma questão, que apesar da obra do Ariba estar centrada no direito privado, há um recorte, e isso se justifica dentro, né, do âmbito da comum ló, né, centrado no campo da responsabilidade civil, né, então a questão do direito dos danos, dos direitos dos contratos, e mesmo do enriquecimento sem causa, elas têm uma maior importância dentro da teorização do Ariba. Eu não, né, não cheguei a encontrar nada, por exemplo, sobre o direito de família ou sobre o direito, né, das sucessões, que na nossa lógica, né, são vistos como direito privado, mas que tem ali, né, algumas características próprias, inclusive, depois a gente vai, pode falar um pouquinho sobre isso, né, alguma lógica distributiva, né, que foge aí, por exemplo, da lógica que o Ariba vê como necessária aí dentro do, né, como marca do direito privado, que seria a lógica da justiça corretiva. Bom, então, né, juntando essas duas características, a gente teria aí a afirmação do direito por parte do demandante em resposta ao dano sofrido pelas mãos do demandado. E há uma relação de causação, né, como sequência de uma ação em direção ao efeito. E, além disso, né, o Ariba, ele entende aí o direito privado como dotado de uma inteligibilidade interna, inteligibilidade no sentido de compreensão interna. O direito privado, ele é compreendido a partir de si mesmo, né, eu não precisaria aí de um recurso a outros campos epistemológicos para justificar, né, essa compreensão, né, interna aí do direito privado. Então, compreensão das características proeminentes a partir do próprio direito privado. E aí ele faz uma analogia aqui no seu primeiro capítulo, dizendo que o direito privado é como o amor, né, o direito privado se justifica por si só. Você não tenta justificar o amor, o amor é o que é, né, e você, né, justifica por ele mesmo. E isso também é um reforço aí para o afastamento, né, do recorte político, né. Então, afasta a interface política justamente em razão de uma própria inteligibilidade interna. Não faça um recurso à política, né, aos elementos, né, de compreensão política, porque o próprio direito, ele já, né, é autossuficiente para se justificar. Bom, aí vem, né, os pressupostos, né, do Wyreby, né, para a construção de uma teoria formalista do direito privado. Eu dividi aqui em três teses, que eu acho que são as teses que marcam aí a compreensão, né, do autor aí, e que, de certo modo, vão ter reflexos lá na frente, né, com relação às estruturas dogmáticas. Então, primeiro, o direito privado é inteligível de forma imanente, como a gente acabou de ver, né, peculiaridade, coerência e o caráter do direito privado é uma noção integrada, em relação jurídica como forma. A gente tem aqui alguns aspectos estruturais do direito privado que estão sempre ali presentes, né, essa ideia, por exemplo, da bilateralidade, do aspecto de correlação é algo, né, que é inerente aí à compreensão de direito privado. Então, tem que estar sempre presente aí numa análise qualquer que se faça, né, desse campo do conhecimento. A tese dois já é ligada à concepção aristotélica de justiça corretiva. Então, o AIRB, ele defende, né, que é a concepção aristotélica de justiça corretiva é a estrutura unificadora que proporciona inteligibilidade imanente às relações de direito privado. Diferença para outros ramos do direito em que prepondera a justiça distributiva. Então, por exemplo, né, o direito tributário é marcadamente, né, é caracterizado aí pela justiça distributiva. Agora, na concepção do AIRB, né, não há espaço para a justiça distributiva dentro do direito privado. É um campo, em essência, da justiça corretiva. Voltando aí, né, o que a gente viu nos slides anteriores, a ocorrência de um dano leva necessariamente, né, à ponderação aí de uma correção desse dano, um retorno ao status quo ante. E, por fim, aí, né, e aí a marca kantiana desse autor, né, a força normativa da justiça corretiva derivaria aí da concepção kantiana de direito subjetivo como a ideia que deve, peraí só, que deve governar as relações entre seres livres. Então, age externamente de tal maneira que o uso livre do teu arbítrio possa coexistir com a liberdade toda segundo uma lei universal. Então, nessa frase kantiana, aí, né, ela é uma marca, né, para a compreensão aí do direito e do direito privado, né, dentro da concepção aí formalista do direito privado proposta pelo AIRB. Então, isso aqui é o que daria aí, né, o elemento ético, né, o elemento aí de densificação moral aí ao direito. Bom, voltando um pouquinho aqui na justiça corretiva e na justiça distributiva, né, a base dessa discussão é uma base aristotélica, né, presente lá na ética nicômaco, e aí o AIRB, ele retoma essa distinção. E, né, de acordo com o AIRB, né, a gente teria a justiça corretiva como marca do direito privado, uma vez que a gente tem ali a criação de um nexo entre o autor e o réu, resultante de um impacto direto de um sobre o outro. A ideia da justiça, né, corretiva é restabelecer um equilíbrio rompido. Então, quando há ocorrência de um dano, né, diante desse dano, eu vou restabelecer aquele equilíbrio rompido, né, por meio de um mecanismo de compensação, de reparação. Por outro lado, a justiça distributiva seria campo, né, de proeminência e do direito público, né, a relação entre as partes é sempre mediada por um esquema de distribuição, né. Então, pensando aí novamente na ideia, né, centrada no direito tributário, a partir de uma ideia de distribuição, por exemplo, de ônus, né, e pensando, por exemplo, também no âmbito do direito administrativo, de aplicação de recursos, tem um esquema de distribuição previamente estabelecido, e aí é um campo, né, o direito público se mostra como um campo aí de excelência e de aplicação da justiça distributiva. Bom, outras bases do formalismo jurídico. Então, primeiro aqui, a possibilidade do direito possuir uma racionalidade moral imanente, e aí isso aqui, ele vai buscar no Kant, né, na máxima que a gente viu aí nos slides anteriores. E aí ele vai fazer uma interface entre racionalidade, imanência e normatividade com uma relação de mútua dependência, né, a gente tem uma mútua dependência entre esses conceitos e eles estão interrelacionados. E aí, essa aqui é uma frase dele no livro, né, a racionalidade do direito, ela consiste em ser imanente às relações jurídicas e normativo para elas. Sua imanência reflete sua compreensão de si mesmo como um âmbito de racionalidade normativa. E sua normatividade é uma função de êxito que tem que deter suas doutrinas e instituições, a racionalidade imanente a elas. Então, aqui a gente percebeu um raciocínio circular, né, no sentido de que todos esses elementos eles estão, né, ali em interface. E, por fim, aqui uma base do formalismo jurídico essencial é a compreensão da unidade básica, né, de análise, né, ter aí a relação jurídica como, né, esse ponto, né, então a unidade básica de análise formalista é a relação jurídica. Então, é a partir da análise da relação jurídica que se faz aí, né, a construção dos juízos do formalismo. Bom, e aí, né, os atributos da forma, né, o Arib vai identificar aí três atributos da forma, né, eu teria, primeiro, né, um caráter, e aí seria o elenco de características que nos permite definir algo como a classe de coisas que é, seleção de atributos decisivos para a sua caracterização, natureza ou essência, e aí ele faz aqui, inclusive, um paralelo com a mesa, né, a mesa detém, por exemplo, características físicas, né, necessárias para a compreensão do que é uma mesa. E aqui, né, o direito privado tem algumas características que lhes são essenciais. Então, por exemplo, a questão, né, da correlação, né, da bipolaridade, né, são elementos que são da essência do direito privado. A própria ideia, né, de justiça corretiva também, para o Arib, ela é vista como uma questão do caráter, da essência, né, da compreensão própria do direito privado. Bom, o outro elemento, né, do atributo trazido aí para a questão da forma, é a classe, né, o kind aí, né, eu coloquei como classe, pode ser traduzido como tipo também, né, a forma é um meio de classificação, ela permite classificar uma coisa com outras da mesma classe. Então, né, a partir desse desenho, eu posso classificar determinadas relações como dotadas de natureza contratual ou de natureza extracontratual a partir do elenco de determinados caracteres. E, por fim, aqui, a gente tem a unidade, unit, né, que a forma é um princípio de unidade, é uma representação abstrata do que conecta uns com os outros atributos essenciais, é o aspecto mais relevante. Então, não basta, né, caráter, né, não basta, né, eu ter aí uma classificação, mas é preciso que eu tenha unidade, por isso que isso é visto como o aspecto mais relevante da forma, né, para além desse elenco de características, para além desse elenco de características, né, ser submetido a uma determinada classe, eu preciso ter um caráter de unidade, de unidade intrínseca entre esses elementos. Bom, a lista, né, de atributos, então, ela, né, não é o critério definitivo de inteligibilidade jurídica, né, os atributos só são relevantes para a inteligibilidade sob a lógica de um sistema que valora sua própria coerência, e aí entra esse, né, novo elemento que é essencial para a compreensão, aí, né, do, do, da unidade, né, da unidade intrínseca. O direito só é compreendido a partir, né, dessa ideia de unidade intrínseca quando ele opera sob uma lógica de coerência, né, próprios elementos, né, não bastam estar ali, né, unificados, eles precisam ter esse caráter, né, de coerência, né, normativa intrínseca. Então, para o formalista jurídico, o critério verdadeiramente operativo não é a presença de características, então, não é a presença, por exemplo, do caráter, né, visto aí no slide anterior, mais, né, a coerência mútua entre essas características. E aí ele, aqui, acho que tem um exemplo que ele traz, que elucida, e na verdade já adianta uma questão que ele vai trazer lá na frente, que é a questão, né, da coerência e da unidade intrínseca a partir de uma análise de um caso, né, julgado pelo juiz Treino, e aí é uma situação em que há uma responsabilidade civil sem culpa. e o argumento do juiz Treino é no sentido de que a securitização, né, presente aí no campo do demandado, ela, né, já era elemento suficiente aí para você, né, imputar um mecanismo de responsabilidade civil. Caso envolvia um fabricante em uma garrafa e essa garrafa, né, estourou e causou danos, né, a uma determinada pessoa. Essa pessoa acionou o fabricante da garrafa e, né, não foi apurado uma questão de culpa ou de causalidade, né, o fundamento do Treino aqui se centrou unicamente na securitização. E aí o que o Arb vai dizer é que isso quebra a unidade intrínseca, quebra, né, o argumento de coerência e aí a gente passa a estar diante de uma relação de direito privado arbitrária. Então, né, o juiz arbitrariamente elencou, né, esse fundamento como algo importante na decisão daquele caso, mas ele não se adequa à estrutura do direito privado, né, como um todo. Então, a coerência é importante para as relações de direito privado porque ela é indispensável para a justificação. Então, só se justifica, né, só se fundamenta uma relação de direito privado a partir de uma lógica coerente. Se você não está, né, diante de uma coerência interna entre os elementos que compõem uma determinada, um determinado instituto jurídico, a gente entra no campo da arbitrariedade. A arbitrariedade é a combinação de considerações justificativas independentes. e aí vai entrar o ponto, né, mais interfaceado com a responsabilidade civil. O que o AIB vai dizer é que, né, pensar a responsabilidade civil a partir de uma consideração justificativa de compensação e, né, juntar isso com uma compensação considerativa de prevenção, haveria uma incoerência entre esses dois, né, essas duas funções aí, né, pensadas para responsabilidade civil. E aí, nesse sentido, né, a utilização, né, por exemplo, da responsabilidade civil como mecanismo preventivo para o AIRB, né, por não ser adequado, que a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, né, aos mecanismos de justiça corretiva, seria aí, né, uma imposição arbitrária. Bom, e aí, né, seguindo no debate, né, que o AIRB visa aí, né, participar dentro do contexto da comum ló, percebe-se uma crítica, né, às teorias instrumentalistas e das quais faz parte aí, a teoria da análise econômica do direito. Então, há uma crítica forte ao instrumentalismo, o instrumentalismo visto aí, né, como um meio de promover bem-estar agregado da comunidade e a crítica principal a esse instrumentalismo é no sentido de que é uma argumentação externa à autocompreensão do direito, né, voltando lá atrás, a compreensão do direito para o AIRB, né, ela parte a partir do próprio direito, né, o próprio direito se justifica, o próprio direito se fundamenta. Então, essa externalidade, ela é problemática, se a gente interfaciar com a questão da autonomia epistemológica lá do direito e do direito privado. E aí, mais focado na análise econômica do direito e principalmente, né, em lógicas eficientistas aí pensadas pela análise econômica do direito, a gente tem aí, né, alguns pontos que o AIRB destaca. Primeiro, né, tratar as partes como sujeitas a incentivos em separado. Então, eu desunifico a relação, né, que é típica de direito privado, você tem lá a bipolaridade e a correlação entre demandante e demandado. Quando eu penso a partir de uma lógica eficientista, né, da análise econômica do direito, eu quebro, né, a base aí na qual se assenta o direito privado. Depois, eu rompo com os conceitos e instituições que caracterizam o direito privado. Então, por exemplo, prescinde da regra de causalidade. Eu posso abrir mão da causalidade para importar, né, uma responsabilização. Então, como se deu no caso anterior, né, no julgado, né, lá pelo juiz Treynor, né, a gente tem uma quebra dessa regra de causalidade e isso é deturpar aí, né, os conceitos e institutos que caracterizam o direito privado. Voltando à questão da forma, né, é como se eu quebrasse o elemento caráter, né. Então, a tarefa não consiste em determinar se o demandado causou um dano ao demandante, mas qual dos dois poderia ter evitado o dano de maneira mais eficiente. Então, quando, né, eu tiro essa lógica, né, de correlação entre demandado e demandante e passo a ponderar isso a partir da lógica de eficiência, que é o que marca aí os estudos de análise econômica do direito, eu quebro, né, com estruturas, conceitos, doutrinas, instituições que são essenciais aí à caracterização do direito privado, que compõem a própria essência do que é direito privado. E, por fim, aqui, né, a análise econômica do direito acaba por ignorar o caráter distintivo do direito privado como modo de ordenação jurídica. Então, ele transforma a natureza privada do direito dos danos em um direito público de regulação econômica. Então, eu saio da lógica, né, do privado e passo para uma lógica do público, inclusive, né, sendo permeado aí por elementos de justiça distributiva. Bom, aí, né, agora a gente passa para a análise de alguns reflexos dogmáticos da teoria, né, do WIRB. E eu separei aqui três campos específicos que são apresentados na sua obra, mais especificamente no capítulo 6 e 7, que é a questão da responsabilidade subjetiva, depois a responsabilidade objetiva, e dentro da responsabilidade objetiva ele trata de um ponto específico que é o padrão subjetivo de responsabilização. E aí a ideia é que agora a gente, né, fazer uma interface do que foi visto aí, né, como base da construção teórica do WIRB e fazer, né, um jogo aí, né, com estruturas de direito privado. Então, vamos, né, começar pela responsabilidade subjetiva. Então, a responsabilidade subjetiva para o WIRB, né, é o campo, né, de essência aí da aplicação da teoria formalista, né. Então, a questão é baseada na culpa, né, dentro do contexto da comum law, isso é chamado de negligence, né, que é o que a gente, né, transporia aí para o direito brasileiro como responsabilidade subjetiva. E a responsabilização do réu, né, ela se dá em razão da criação de um risco desarrasoado, né, isso dentro da lógica aí da comum law. Então, a partir da criação de um risco desarrasoado, o sujeito pode vir a responder. Aqui há uma obediência, né, a todos os ditames que a gente viu anteriormente, né, adequando aí o caso à lógica formalista do WIRB. Então, por exemplo, né, os conceitos de discurso que expressam relações bipolares, né, são coerentes, a justiça é corretiva e há essa concepção, né, ligado aí à concepção moral do direito do Kant, né, no sentido de uma liberdade que, né, concentrada com a liberdade dos demais. E aí, para além disso, ele concretiza, né, a responsabilidade jurídica subjetiva, baseada na causalidade, concretiza a racionalidade imanente do direito privado. Uma sequência normativa que começa com a ação do réu e termina com o dano autor. Então, correlação, bipolaridade estão presentes e isso traz o argumento de unidade e coerência, né, ao conjunto de conceitos. Então, para o WIRB, o campo de responsabilidade subjetiva, a forma como isso foi teorizado e aplicado, é teorizado e aplicado no campo, né, da responsabilidade civil do direito dos torts, né, no campo da comum law, está, né, em adequação perfeita à lógica formalista, né. Todos os elementos, a justiça corretiva está presente, né, a questão da, do, da valoração aí a partir da concepção do direito em Kant e mesmo aí as características essenciais do que se compreende por direito privado estão ali presentes. Bom, aí eu trouxe aqui um caso que possivelmente vocês já devem ter visto aí, né, em aulas anteriores ou, se não viram, vão ver em aulas próximas, que é um caso bastante paradigmático no campo do estudo da responsabilidade civil na comum law. E é um famoso caso Pausgraf. E aí é uma, é um caso, né, eu acho que eu vou narrar rapidamente aqui para quem não conhece, mas é um caso que envolve aí, né, uma série de pessoas e a análise feita pelo, pelo Arv é no sentido de adequação ou não adequação do, né, do julgamento aí que prevaleceu no caso, que foi o do Justice Cardoso, e ele vai criticar a posição, né, minoritária que perdeu no caso, que é do Justice Andrews. E aí, o que aconteceu nesse caso, né, a gente tinha, a senhora Pausgraf está ali do lado de um, de uma balança, né, e ela estava numa estação de trem. E aí, né, o trem estava partindo e, né, um sujeito, né, começou a correr, né, para o trem e os, né, dois, dois vigilantes, né, da, da, da estação de trem acabaram por empurrar esse sujeito, esse sujeito deixou cair uma mala que continha explosivos, essa mala caiu no trilho do trem, o trem, né, passou por cima, ocorreu uma explosão dentro da estação e esse, né, essa balança que estava do lado da senhora Pausgraf caiu em cima dela e ela sofreu, né, danos, né, lesões corporais em razão, né, desse ocorrido. E aí, ela ingressou com uma ação contra a Long Island Railroad, né, requerendo aí, né, a ponderação de um valor indenizatório reparatório em razão dos, né, males sofridos. E é isso, né, quando foi julgado, mais especificamente no campo, né, da Corte de Nova York, houve aí uma, uma dissonância entre o Justice Cardoso e o Justice Angels. O Justice Cardoso, né, ele criou aqui, na verdade, né, é um precedente aí que trouxe a questão da previsibilidade do dano causado. Então, para que ocorresse aqui a responsabilização, deveria ser possível a possibilidade de previsão por parte, por exemplo, dos sujeitos ali que atuaram em nome da Railroad, né, como os guardas ali, né, os seguranças ali da estação de trem, a previsibilidade desse dano vir a ser causado, né, a senhora Palsgret. Só que aí, como o Justice Cardoso não identificou isso, né, ele acabou por, né, imputar, na verdade, não imputar a responsabilidade civil e afastou. E foi, né, a decisão que prevaleceu. E aí, o que o, 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 o Ariper vai fazer é criticar a posição do juiz, né, do, da posicionamento mentalitário, que é o Justice Andrews, dizendo que a forma como, né, ele pensou o direito não se adequa, a essa posição formalista. Por quê? O Andrews vai dizer que deveria haver responsabilidade por parte, né, da Long Island, porque, né, há um sentido de causação de dano, né, você consegue perceber que, né, uma conduta lá feita inicialmente, né, causou um dano ao final. Então, empurrar, né, um senhor dentro de uma plataforma, né, eu consigo traçar uma linha lógica, né, que leva aí a balança a cair e, né, vir a ferir aí a senhora Palsgraf. Só que, é, quando o Arby analisa isso, ele vai dizer o seguinte, que essa posição do Justice Andrews, né, ela acaba por romper com caráter relacional, né, não era possível, por exemplo, né, aos seguranças preverem aí, né, que a atitude de empurrar um sujeito, né, levaria uma explosão e mais ainda que faria com que uma balança caísse e que caísse na cabeça da senhora Palsgraf. Então, né, a posição do Justice Andrews acaba por romper com o caráter relacional. E aí, né, aqui é um caso, né, de negligence, né, de apuração de culpa e, né, vista aí essa ausência de previsibilidade, ela acaba por quebrar esse caráter relacional. Na ausência de correlação normativa, os conceitos que caracterizam a relação jurídica não formam todo integrado. Então, não tem uma integração em razão da ausência dessa correlação clara, né, entre dever e direito. E os sujeitos, né, os guardas lá não tinham como fazer esse tipo de previsão, então não tinham como se acautelar com relação àquilo. Isso levaria, por consequência, à ausência de coerência e de justificação, o que tornaria essa decisão aí arbitrária. Então, né, esse caso, Pausgraf, né, reforça aí, né, a lógica, né, prevista dentro do mecanismo de negligence, ou seja, de responsabilidade subjetiva, né, e demonstra aí a necessidade de, né, obedecer um determinado, uma determinada forma, um determinado parâmetro, né, que é, foi pensado aí pelo Wired. Bom, já a responsabilidade objetiva, ela é vista pelo Wired como uma incoerência interna no sistema jurídico, né, pra ele, né, ela não cabe, ela não se adequa aí ao sistema jurídico de direito privado. Por quê? Porque a lógica do direito privado está sentada, primeiramente, na ideia de uma justiça corretiva, né, e quando eu importo aí mecanismo de responsabilidade objetiva, como se dá, por exemplo, no direito brasileiro no campo das relações jurídicas de consumo, na verdade, eu estou trazendo aí, né, uma lógica que é de justiça distributiva e essa lógica, ela não se adequa ao direito privado. Então, haveria uma incoerência, né, com, né, uma, algo que é essencial ao direito privado, que é a justiça corretiva. como é desencadeada exclusivamente pela causação do dano, a responsabilidade objetiva atence apenas ao autor que sofre o dano. Então, né, como, né, só ver a questão da causação, ocorrer um dano, né, e sem fazer aí um juízo de causalidade, né, de culpabilidade, há uma preocupação somente com o, né, o sujeito que sofre o dano, né. E aí, isso, de acordo com o Ayber, isso quebra, né, a lógica kantiana de coisas tensas entre liberdades. Então, na responsabilidade objetiva, a proteção do autor-vítima interrompe o poder moral do réu-agente e de sua capacidade para a intencionalidade, de maneira que a defesa do status de agente do autor-vítima é feita às expensas da negação desse status ao réu. Então, né, quando, né, eu parto aí de uma análise que está localizada somente na vítima, sem atentar, e há um vínculo de correlação e de bipolaridade junto aí ao sujeito causador, né, rompendo aí com a causalidade, né, ou rompendo aí com a culpabilidade, a gente, né, tem uma quebra de algo que é essencial ao direito privado. Então, há um rompimento da unidade, né, imediatamente estabelecida pelas partes e, portanto, né, a gente, o Ayber vai dizer que as regras de responsabilidade objetivas deveriam ser excluídas, né, do tort law, né, ou seja, do campo da responsabilidade civil objetiva americana. Bom, por fim, um último elemento de interface, né, e interfaciando nessa compreensão formalista com, né, a dogmática de responsabilidade civil, a gente tem a questão do padrão subjetivo de responsabilização. O Ayber trata disso dentro da análise específica da responsabilidade objetiva. E aí, isso aqui, acho que é melhor começar pela narrativa de um caso, né, que é a partir desse caso que ele vai fazer a análise dessas situações. Então, um caso também bastante paradigmático e famoso, né, no âmbito dos estudos aí do direito da comum law, que é o caso Volgan versus Menlove. E aqui é uma situação em que, na verdade, são casos ingleses, a gente tinha lá dois vizinhos de propriedades agrárias e aí os dois tinham fenos, né, e um deles, né, resolveu empilhar feno e a forma como ele empilhou o feno dava espaço para uma combustão não intencional, uma auto-combustão. E aí, o Volgan fala lá com o Menlove que aquilo ali é perigoso, que ele não pode deixar daquele jeito e tal, só que o Menlove chega e não muda nada. O que acontece? Acaba tendo uma combustão espontânea e não só pega fogo no feno aí do Menlove, mas também acaba por pegar fogo em grande parte da propriedade do Volga. E aí, quando o Volga litiga contra o Menlove, o Menlove vai tentar se imiscuir de responsabilidade, o advogado alega que ele era um idiota, um estúpido, e que o fato de ele ser idiota e estúpido deveria ser levado em consideração para não imputação de responsabilização, uma vez que ele não poderia ser considerado culpado, uma vez que a estupidez fazia parte da sua própria essência. E aí, o formalismo waribiano, ele acaba por rejeitar a consideração de um padrão subjetivo de responsabilização. Então, não posso levar em conta um padrão subjetivo de responsabilização, porque isso levaria uma inconsistência com a igualdade transacional entre as partes exigida pela justiça corretiva. Para além disso, dentro da lógica de compreensão da liberdade da autonomia kantiana, a gente também teria problema, uma vez que o exercício de liberdade de um teria efeitos dentro da esfera jurídica do outro. E aí, esse precedente acaba por consagrar um dever de cuidado do homem razoável, reasonable man. Então, é a partir desse critério que passa a ser pensado a responsabilização civil dentro do contexto americano e aqui, desculpa, do contexto da comum nó. E aqui, essa lógica, ela respeita o aspecto correlacional, há uma correlação à questão da bipolaridade, está presente o mecanismo de justiça corretivo, uma vez que as partes são tomadas como iguais naquela transação e os demais elementos que a gente trabalhou estariam presentes. Então, isso não justificaria, por exemplo, a isenção de responsabilidade nesse caso. Bom, com isso, a gente encerra esses casos e, na verdade, trago algumas questões de importância teórica do WIRB e as questões, algumas questões para a gente pensar à frente e que eu, efetivamente, não tenho resposta ainda e são mais provocações. Bom, primeiro, uma importância do WIRB muito grande é essa inserção no debate metodológico. há uma preocupação de uma fundamentação metodológica, racional e isso deve ser aplaudido dentro da construção teórica do WIRB. E essa preocupação de fundamentar as estruturas do direito e mais especificamente do direito privado é algo do qual nós temos carência. Então, esse é um ponto de destaque. Eu não acho que o WIRB é isento de críticos, desculpa, de críticas. Eu acho, inclusive, que é possível criticar vários pontos da sua construção teórica, mas, não obstante isso, eu acho que é muito válido o estudo do WIRB em razão dessa contestação de outros matizes teóricos presentes dentro da comum law, como é a análise econômica, como é esse pensamento no âmbito da responsabilidade civil de uma securitização. Então, ele tem uma importância ímpar nesse estudo. Para além disso, eu acho que a questão do resgate do formalismo e pensar esse formalismo ou repensar esse formalismo trazer novas bases para esse formalismo pode ser algo bastante interessante. E mesmo que não seja interessante, é algo que deve ser estudado, ser pensado a partir não só das bases do WIRB, mas a partir de novos elementos que podem ser ali agregados. E, por fim, acho que um ponto de excelência é a busca de uma fundamentação de instrumentos de responsabilidade civil. Nós, aqui, principalmente no Brasil, a gente parte da lógica de que os instrumentos jurídicos são postos sem ter uma reflexão sobre os fundamentos daqueles instrumentos jurídicos, daqueles institutos. Então, me parece que a perspectiva do WIRB valoriza essa busca pela fundamentação de instrumentos, institutos de responsabilidade civil, e isso, nós temos uma carência muito grande, inclusive, no âmbito do direito brasileiro e do âmbito da ciência jurídica brasileira. Por fim, algumas questões para o futuro. A lógica do WIRB, como dita em um dos primeiros slides, está focada no âmbito da responsabilidade civil, seja a responsabilidade civil no dano extra-contratual ou no âmbito contratual, ou mesmo no âmbito do enriquecimento sem causa. Normalmente, você tem essa divisão tripartite nas doutrinas do comum nó. Mas, seria possível estender isso para outras áreas que nós, aqui no Brasil, consideramos como áreas do direito privado? É possível pensar no formalismo e nessas características intrínsecas do direito privado identificadas pelo WIRB no campo do direito de família ou no campo do direito das sucessões? Então, essa é uma provocação que acho que deve ser trazida a reflexão. E, por fim, será que a gente pode importar essa aplicação da teoria do WIRB para o contexto brasileiro? Eu acho que é possível a gente refletir a partir dela. Do meu ponto de vista, o contexto brasileiro não afasta a possibilidade de uma reflexão mais densa sobre a teoria do WIRB. E aí, eu acho que é possível a gente pensar numa reflexão, numa fundamentação, num aproveitamento de parte desse acabo-os teórico. E me parece bastante válido que a gente empreenda estudos em interface com o WIRB. Nesse ponto, eu destaco uma obra, inclusive, que eu consultei, que é a obra da professora Catarina Barbieri, que é uma professora da FGV, com doutorado na USP. E ela tem um trabalho bem paradigmático, acho que é o único trabalho que eu encontrei, de interface com a teoria do WIRB. E, mais especificamente, a questão da fundamentação da responsabilidade civil. Então, inclusive, fica aí uma dica, uma obra que eu indico aí para vocês. Bom, pessoal, então, com isso eu encerro, agradeço aí novamente. Muito obrigado, deixo aí meu contato, para quem quiser entrar e mandar um e-mail, aí fico à disposição de vocês para tentar aí trazer algum esclarecimento. A gente pode partir agora para as dúvidas, mas, dependendo de vocês me apertarem muito, eu vou passar para o professor Leandro, que ele conhece muito mais do WIRB do que eu aí para responder eventuais questionamentos. Ok? Muito obrigado, pessoal, um abraço para todos. Fábio, eu acho que posso falar por todos, nós é que agradecemos, eu adorei, te conheço já há algum tempo, mas, acho que poucas oportunidades eu tive de te ouvir, e fiquei com inveja dos teus alunos, como é agradável a tua maneira de falar, e, assim, se eu tenho algum reparo a fazer, é quanto ao excesso de modéstia, acho que todos são testemunhas da segurança e da clareza com que tu falou para nós. eu, já aconteceu outras vezes e de novo hoje, eu tenho que fazer esse papel de anfitrião, tenho que ser educado e é ruim para mim porque eu fico com um comichão para fazer pergunta, mas a educação manda eu priorizar as perguntas da audiência, então, vamos lá, se der tempo depois eu faço a minha. Temos algumas perguntas aqui, Fábio, a primeira é do Arthur Feijó, obrigado Arthur e obrigado a todos que perguntaram por terem se identificado, é bom saber quem está perguntando, vamos lá, então, eu vou, eu acho até que tu consegue, Fábio, se abrir aí uma caixa, mas é para facilitar eu vou fazer a leitura da pergunta do Arthur, primeiro tem uma elogio, é professor, excelente palestra, parabéns, gostaria de ouvir sua opinião sobre o seguinte aspecto, no pensamento de Warwick é possível identificar as sanções punitivas, justiça retributiva dentro do conceito de justiça corretiva e portanto plausível dentro da estrutura do direito privado ou as sanções punitivas seriam essencialmente de direito público no contexto de justiça retributiva, obrigado, eu particularmente fico na dúvida se a a tua questão é sobre indenizações punitivas quando tu te refere a sua retributiva se tem a ver com isso mas vamos lá vou passar para o Fábio ele que interprete e responda bom no meu ponto de vista eu acho que não se adequa a lógica pensada dentro do formalismo do Warwick para o direito privado as indenizações punitivas elas ultrapassariam a ideia de uma compensação prevista dentro de um mecanismo de justiça corretiva e aí extravasariam esse conteúdo essa base que é essencial dentro da teoria do Warwick para a compreensão do direito privado então na verdade eu acho que você já deu a resposta eu vejo acaba que esse mecanismo de imposição de um aspecto punitivo da responsabilidade civil de indenização punitiva ele acaba por ser está distrita inclusive a lógica eficientista da análise econômica do direito e aí eu acho que fazendo a minha leitura do Warwick eu acho que ele se manifestaria absolutamente contra por deturpar a própria lógica do direito privado que não é um espaço de punição e de na verdade quando se aplica essa ideia de punição você também está tentando trabalhar a ideia de uma prevenção de ocorrência de novos danos e o Warwick nesse ponto ele é bastante infático em dizer que o direito privado não serve para prevenção se eu juntar prevenção com compensação eu estou fazendo uma escolha arbitrária que não é coerente são duas valorações que acabam não preenchendo o requisito de coerência do Warwick seguimos então pergunta do André Maciel professor a luz da teoria do Warwick de que a relação jurídica é unidade básica de análise do direito privado como você enxerga o entendimento de que a unidade básica na verdade seria a situação jurídica como defendido por exemplo pelo Engeri nossa difícil André fazer posso falar bom pode primeiro esqueci até de agradecer a pergunta do Arthur agora agradeço a pergunta do André o André eu conheço foi me orientando André eu acho muito difícil responder essa pergunta justamente por conta dessa importação de uma lógica própria da comum no para uma lógica que é construída dentro da civil logo essa ideia de situação jurídica eu acho que especificamente a forma como o AERB compreende a forma como ele constrói o seu raciocínio sobre o direito privado não dá espaço para essa ideia de situação jurídica que abriria mão da ideia de correlação que abriria mão da ideia inclusive de bipolaridade então como para o AERB a essência do direito privado estaria sentada nessa correlação nessa bipolaridade necessária eu acho que o conceito de situação jurídica que é um conceito moldado a partir da perspectiva do civil talvez não fosse apropriado dentro do arcabouço teórico construído por ele Ok Próxima pergunta é da Rafaela Leite Não sei se é a Rafaela Leite da associação ou se é outra Rafaela Leite Leio A argumentação do AERB na fundamentação da sua tese na proposta final do SAD de interpretação e justificação do direito privado é centrada na defesa da justiça corretiva com estrutura unificadora que confere inteligibilidade ao direito privado Por essa razão não causa estranheza o fato de centrar essa responsabilidade civil não tem ponto de derogação mas creio que seja uma pergunta apesar disso o direito privado parece estar centrado prioritariamente na justiça recíproca presente em transações voluntárias a pergunta o formalismo jurídico se perspectivado todo o direito privado não apenas o ilícito ou o dano não teria justiça comutativa corretiva e recíproca como estrutura unificadora é uma defesa antiga prioridades decorrentes da utilização talvez inadequada da metodologia civil constitucional acho que tem algumas perguntas são várias perguntas em uma só então primeiro agradecer a Rafaela se for a Rafaela que eu estou pensando é a Rafaela doutoranda lá da casa não é isso? Rafaela inclusive ingressou com um projeto que tinha um diálogo com o Aire pelo que eu me lembro eu estava na banca de ingresso dela e tinha um diálogo com o formalismo e acho que salvo engano assim Rafaela não lembro exatamente mas salvo engano acho que tem essa interface no seu projeto original não sei se você mudou a sua pesquisa mas eu acho que fazer uma leitura puramente do Aire não abriria espaço para isso digamos trabalhar com um Aire puro sangue a sua teoria não abriria esse tipo de espaço para a aplicação de outros tipos de justiça como a justiça retributiva como você destacou em outros campos por exemplo do direito de família que salvo engano também era o cerno da sua pesquisa talvez isso não seja tão observado eu acho que conjugando isso com outras lógicas teóricas pode ser que seja possível mas se adotar é uma lógica puramente assentada na construção teórica do Aire não me parece possível eu tenho receio às vezes de estar usando marcos teóricos que são muito distintos muito apartados e que talvez não conversem entre si e aí se pautar unicamente no marco teórico do Aire me parece que não tem como afastar a ideia de uma justiça corretiva como marca essencial do direito privado agora eu acho que é possível pensar em uma construção a partir do Aire de novos arcabouços normativos ou mesmo teóricos que proponham que a base do direito privado por exemplo não esteja sentada na justiça corretiva e permita uma conversa com outros campos de configuração materialização de outros tipos de justiça como a distributiva por exemplo A próxima pergunta é de um moço chamado Henrique Colombe talvez tu conheça Fábio também Acho que eu conheço Então vamos lá Henrique abraço viu por mais coerente que essa construção do Aire seja o senhor acha que faz sentido manter uma instituição jurídica coercitiva o direito privado e justificá-la só porque ela teria um valor em si acredita que o direito privado se sustenta sozinho sem uma função ou um porquê subjacente eu não sei se a pergunta é uma provocação ou se o o Henrique foi foi contaminado pelo vírus funcionalista Fábio levar ele para uma farmácia e fazer um teste Muito bem Henrique assim respondendo a sua pergunta eu acho que novamente numa interface puramente com a teoria do Aire não seria possível pensar de uma maneira diversa funcionalista na verdade o ataque do Aire inicial inclusive é essa perspectiva funcionalista do direito agora como o próprio Leandro diz parece que já parte de uma ideia de uma funcionalização dos institutos de direito e isso rompe com a coerência do próprio Weib difícil responder essa sua pergunta porque ela acaba sendo uma provocação para uma reflexão à frente não sei eu tendo a achar assim ao ler o Weib novamente agora da apresentação eu até conversei isso com o Leandro um pouco que me trouxe alguns incômodos ainda então talvez esteja contaminado pelo funcionalismo assim como você talvez a gente tenha que ir numa farmácia fazer esse teste conjuntamente mas assim mesmo que a gente por exemplo parta do pressuposto de que o funcionalismo ainda tem seu papel eu acho que é necessário fazer esse contraste com a teoria do Weib e com a teoria assentada nesse formalismo eu acho que esse diálogo é importante a tentativa de equacionar essas duas coisas não sei se é possível a gente pensar num formalismo equacionado com funcionalismo mas me parece que esse diálogo é premente a gente tem que travá-lo agora à frente eu mesmo sou incomodado por esse livro desde ali início dos anos 2000 quando eu conheci tenho esse incômodo ao mesmo tempo eu sou fã desse livro recomendo vocês devem ter lido pelo menos os capítulos que foram selecionados pelo Fábio recomendo que leiam o livro todo eu acho esse livro encantador é prepare-se prepare-se para ficar com essa pulga atrás da orelha depois só ia complementar isso o livro acho que traz um certo incômodo porque ele te tira do lugar comum então ele te traz para uma reflexão que você não pensou ter antes quando traz essas bases do formalismo é algo que é bastante provocador eu realmente assim ainda cada vez mais que eu leio o Arby tem coisas que me encantam tem coisas que me assustam mas eu acho que o mais importante é isso essa provocação que ele traz digamos que ele sacode um pouco as nossas balizas os nossos alicerces então isso é bem interessante e como disse o Leandro eu recomendo a leitura especificamente desse livro do ideia do direito privado para todos que pretendem estudar a teoria do direito privado bom acho que sobraram uns minutos e eu felizmente vou poder fazer minha pergunta eu vou te devolver a pergunta é não e aí é o seguinte não tu vai ter que responder porque eu passei agora o final da tarde lendo um TCC orientado pelo Fábio não foi ele que escreveu então ele só orientou mas o tema do TCC são os tais efeitos externos do contrato e a aluna Juliana são muito bom o trabalho trata bastante de uma das instâncias dessa eficácia externa dos contratos que é o caso da responsabilidade do terceiro interveniente que é cúmplice do devedor no inadimplemento a pergunta que eu quero te fazer é se te parece que essa responsabilidade do terceiro pelo inadimplemento contratual se ela cabe em uma ideia de direito privado como expressão dessa corretiva ou se é para nós justificar essa responsabilidade nós temos que apelar para outros princípios bom é o trabalho da Juliana eu acho que ele é bastante interessante porque ele visa inclusive trazer o regime jurídico próprio de solução desse tipo de contenda ela faz uma análise para verificar se a aplicação é pelo regime contratual pelo regime extra contratual eu acho que isso de certo modo esse enquadramento jurídico que a gente vem a dar isso dentro da lógica brasileira pode ser importante para verificar se há uma adequação ou não adequação a essa ideia por que eu digo isso? porque eu acho que se a gente estiver partindo de uma lógica de responsabilidade contratual não parece razoável porque isso romperia com essa lógica de bipolaridade e correlação se partir o pressuposto que a responsabilidade é contratual nesse caso a responsabilidade deveria ser suportada só pelo contratante agora por outro lado se pensar na hipótese de uma responsabilidade extra contratual que salvo engano é a conclusão da Juliana a partir de uma lógica específica do direito brasileiro de compreensão do abuso do direito como ilícito eu acho que poderia ser pensado como um mecanismo de justiça corretiva dos danos por exemplo que extravasassem a própria relação contratual serem suportados pelo terceiro você teria uma relação de bipolaridade de correlação você teria lá um dever de não causar dano é causado um dano então eu acho que se for refletida a partir de uma lógica de responsabilidade extra contratual e parece ser passível de enquadramento o que você acha Leandro é conversamos na terça-feira nem sei se essa sessão é pública se dá pra dá pra convidar e a sessão de defesa de monografia é eu não sei como está agora assim acho que teria que ter o compartilhamento do link não sei exatamente como seria querido muito obrigado viu como te disse adorei e assim não sei se é uma boa notícia pra ti mas só me só me estimulou a tua participação hoje a te convidar outras vezes pra eventos assim e bom sabe como 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 eu gosto de ti e me sinto honrado de ser teu colega queria manifestar também isso agora hoje muito obrigado por ter aceito e ter nos dado essa aula eu acho que o Iago quer dar os recados finais eu 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 já vou me despedir então mandar um abraço pra todos continue conosco daqui a duas semanas temos temos mais uma aula acho que é dessa que o Iago vai falar ah o Fábio ok Fábio é deixa eu falar antes do Iago mas assim só pra pra renovar meu agradecimento Leandro assim pra mim é um prazer imenso estar aqui né e como eu disse no início é um desafio e é um desafio muito provocado né por você assim né desde que a gente começou um diálogo mais forte tanto no campo do departamento mas também né no campo das pesquisas na pós-graduação eu acho que que esse diálogo tem sido bastante rentável pelo menos na minha perspectiva assim a gente ainda tá aí na fila né com uma disciplina sobre o Benson né que tomara que saia aí tudo certo mas dizer que pra mim é uma alegria assim né eu acho que eu fui inserido nesse debate nesse diálogo a partir aí né de você do seu convite então fico muito feliz de poder estar aqui conversar um pouquinho né mesmo assim mesmo não me sentindo aí completamente apto aí né digamos aí que eu não sou um um amplo estudioso do WIRB né já estudei estudo mas não não diria que eu sou assim um conhecedor né assim não sou mesmo do WIRB então pra mim é um desafio e foi muito bom assim eu gostei muito desse diálogo travado com você uma alegria queria parabenizar aí a associação né Serra de Minas pelos tantos eventos que vocês têm realizado pela qualidade dos trabalhos né e dos eventos e né renova e agradecimento a todos né audiência ao Iago né por estar coordenando isso aqui a todos os membros da Serra de Minas e é isso muito obrigado mesmo e boa noite aí a todos Obrigado querido pelas palavras viu foi realmente um prazer ter estado contigo é Iago Pois não Leandro Fábio muito obrigado pela aula é muito gentil é excelente aula é um prazer imenso a gente né pra nós tê-lo conosco eu sou muito querido também muito obrigado pelas palavras pra associação né e pro curso e bom é Leandro dava conta de dar os recados finais mas eu sou fiel escudeiro como ele disse outro dia então vamos lá né pessoal só agradecer a presença de vocês em primeiro lugar continuidade no curso convidá-los a a seguirem firme né nessa nessa jornada que vai até o ano que vem e continuaremos nessa mesma toada na mesma plataforma o sistema de aferição de presença pelo formulário e só anunciar pra finalizar a próxima aula né lembrá-los com o professor Claudio Michelon e a leitura indicada por ele já já está disponível né já está indicada né a leitura do John Gardner é um capítulo de um livro recente dele né chamado What is taught law for the place of corrective justice foi publicado anteriormente como artigo se alguém tiver mais facilidade de encontrar o artigo e se alguém tiver alguma dúvida ou alguma dificuldade de encontrar o texto também entre em contato conosco pode mandar um e-mail pro e-mail da associação que a gente responde com o link pra vocês tudo bem então é isso agradecendo novamente ao professor Fábio e ao Leandro também pela condução e e a curadoria desse desse minicurso a gente encerra a aula de hoje um grande abraço pra todas e todos que estão conosco boa noite Tchau